Olá, sejam bem-vindos ao programa Luiz Costa, que entra na sua casa levando informação, entretenimento, cultura, beleza e muita moda. Bem, gente, essa semana, Teresópolis está super agitada, a seleção brasileira fazendo seus treinos na Granja Comari, e o Brasil International Film Festival agitando a nossa cidade. Muitos atores, muitas atrizes, muitos diretores, atrizes americanas, polonesas, canadenses, atrizes brasileiras, todos circulando aqui, porque, afinal de contas, está acontecendo a terceira edição do Brasil International Film Festival, que nos honra com essa participação na nossa cidade, da qual realmente há uma movimentação muito grande. Inclusive, os filmes já estão sendo exibidos na Inesquecível, Casa de Festas, e também no Teatro da Prefeitura Municipal de Teresópolis. Então, realmente, uma semana de muita agitação, e, com certeza, vai colocar Teresópolis, mais uma vez, na mídia positiva, que, para a gente, é muito importante, uma vez que estão chegando as eleições no próximo dia 3 de junho, da qual nós vamos eleger o próximo prefeito da nossa cidade com consciência, obviamente, porque não demos mais como errar, e receber um festival como esse, e toda essa mídia nacional e internacional cobrindo o festival, e também a presença dos jogadores na Granja Comari, isso é motivo de muito orgulho para a nossa cidade e para nós, teresopolitanos. Então, o programa de hoje está sensacional. No primeiro bloco, eu converso com o Mukti, que é diretor do Museu do Futuro, e que eu tive o prazer de conhecer recentemente, lá perto dos Frades, e ele vai falar sobre os projetos do museu, um pouco sobre o museu, e as coisas que ele administra dentro do museu, que é muito bacana e vale a pena você conferir com a gente. No segundo bloco, o Wagner, que é diretor do Espaço Vibifê, que faz o nosso programa toda semana, com o melhor buffet da nossa cidade, fala com a sua sócia, Jaqueline, e vai falar sobre um projeto teatral que está acontecendo também essa semana na nossa cidade. E no terceiro bloco, eu recebo os diretores do Brasil International Film Festival, o escritor Scott Simpson, que na verdade concorre como o melhor roteiro original de longa-metragem, e a atriz Nana Gouveia, que na verdade vai falar para a gente sobre o filme que ela está vindo dos Estados Unidos e concorrendo como melhor atriz. Então, o programa hoje está sensacional, com muitas novidades, e você não pode perder. Então, depois dos intervalos comerciais, eu volto ao vivo pela Diário TV Canal 4, com o programa Luís Costa. Até já.